Música Bola de cristal, jogo de búzios e cartomante, é isso! Hoje eu estou numa loja mística e eu vou contar detalhes do que eu vim fazer aqui, aguarda aí! Música Música E olha só pessoal, vocês estão morrendo de curiosidade? E eu estou aqui na sete saia espiritual, story, e eu estou aqui com a Cris, sua linda, tudo bem? Eu quero beijar, quero beijar! Olha só, a Cris que prepara, manipula, a gente separou alguns produtos para você ter uma ideia. Ô Cris, me conta dessa loja linda, que é você que fabrica esses produtos. Sim, sou eu mesma que faço. Tá, e esse aqui é exatamente para quê? Para dores musculares, torções, é o tipo do doutorzinho. Tá, legal! Ele é um gel canforado, né? Vai tirar seu estresse das pernas, cansaço. É, e aí você tem aquela panturrilha dolorida no final da tarde, tem esse produto que é muito legal. Ah! Eu sou prova dele, eu pesava 140 quilos, hoje eu peso 69. Ah, e o remédio para emagrecer, ó! Só que tem que ter paciência, né? Ah, é, né? Bem legal! E tem que fechar um pouquinho a boca também. Vale a pena lembrar! Essa é uma novidade agora que a gente fez para o carnaval. Tá! Ele é um gel hidratante corporal e capilar. E eu posso passar por tudo? Pode, daí você vai ficar toda brilhante. Você brilha, mentira? Isso! E esse daqui? Esse aqui é o comigo ninguém pode. Ah, tá, e eu tomo um banho dele? Não, esse aqui é o óleo para quando você vai trabalhar, aquele local que tem pessoas que tem inveja de você, Ah, você dá uma passadinha, o truque não tem cheiro, né? Passadinho. Isso é muito legal. Ah, e esse aqui é demais. Sim, é o nosso óleo bifásico. Tá, e esse aqui, afrodisíaco? Sim. Para homem e para mulher? Isso, feito bom. Eu dou uma... Isso. E não vou falhar? Isso, não. Você pode até pôr na banheira também, tá? Tá. Você usa como você quiser. Ah, legal! Mas, ó, segura aí que tem muito mais para a gente mostrar para você. Ai, gente, eu estou enlouquecido nessa loja. Eu estou com esse perfume que chama dinheiro, Cris? Esse daqui é o de café. De café. Atrai dinheiro na linha dos produtores. Ai, que delícia! O que chama isso daqui? Chama mulher. Muito gostoso! E aí eu tenho esse daqui que chama... Homem. Eu vou levar tudo. E esse? Esse daqui é para atrair. Que delícia! Você atrai os homens ou as mulheres. Gente, eu vou fazer, vou levar tudo embora. E esse aqui? Chama dinheiro da linha de AXU. Que delícia! Ô, Cris, você joga búzios, cartomante, tarôs... Runas, pedras... E na onde fica essa loja linda? Rua José Eduardo Teixeira Guimarães, número 178, bairro São Luís, perto da ABB. E você atende por todo o Brasil, né? Com a quem manda ligar para cá. Qual que é o Instagram? O Instagram é o arroba store sete saias. Que delícia! De lado! E o WhatsApp? 963185442. Que delícia! E o nosso site é o www.setesaiaspintualstore.com.br Bom, aqui tem! Olá, pessoal! Hoje eu estou numa loja linda! E vamos falar da moda fitness e da moda praia. Segura aí, que eu vou te contar detalhes. E o pessoal do Nikkiこ... E o pessoal doordre, E o pessoal do look tenho organizado! E o pessoal do treco! E o pessoal do mundo! E o pessoal do mundo! O pessoal do mundo! Olá pessoal, e eu tô aqui na Marbela, moda praia e moda fitness. Eu tô com esse biquíni lindo de viver, pra vocês ficarem com água na boca. E eu tô aqui com essa lindeza, com a Sandra, né? Essa pessoa linda que atende você com muito carinho aqui na Marbela. Ela tá usando esse look bárbaro, dá uma olhada. Da Marbela. É, da Marbela. Ai, lembrando que é o maiô essa parte de cima, tá? Isso, o maiô pode ser usado como bode e na linha fitness a gente mistura muito bem no casual. Luxo, luxo. E aí a gente separou essa outra peça pra vocês darem uma olhada. Que peça linda, me fala dessa calça. Que é uma saída de praia e que também pode ser usado com uma roupa e um cropped pra ser usado com um biquíni ou também no casual. Fantástico, Marbela. Mas segura aí que ainda tem muita coisa pra gente mostrar, hein? Segura aí. E olha só, pessoal. A Marbela reservou esse cantinho pra você de promoção. Muito legal, tá? Nesse mês de fevereiro, que é o mês de promoção, né, Sandra? Nesse mês de fevereiro com 30 e 50% de desconto. E o mais interessante é que você pode montar o seu biquíni. Isso mesmo. Aqui a gente monta de acordo com o seu corpo e com o seu gosto, né? É verdade. Porque o DPC... Nesse tamanho diferente. É muito legal, hein? Número diferente. É importante, né? Isso, isso. Porque depois você tem uma diferença de número, você corre pra cá. Ah, e essa linha de saída de praia? Aqui também tudo com 30 e 50% de desconto. Saídas maravilhosas. Maravilhoso. Fala pra mim da página do Insta. Marbela Praia Fitness. Segue a gente lá. Uma página super bacana. Você acompanha todas as nossas novidades, promoções e as compras de coleção nova também. E qual o endereço dessa loja linda? Rua Joaquim Bernardes Borges, 733 Ito, Vila Nova. Marbela, no Aqui Tem. Marbela, no Aqui Tem. Oi, abre alas, que eu quero passar, é isso mesmo, carnaval, verão, e mais uma vez eu estou aqui nessa loja linda, 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 para contar para você o que eu vim fazer aqui, aguarda aí. Tchau. Tchau. Liquidação loucura. Gente, loucura mesmo, sabe o quê? Porque você vem para cá, você pode comprar, não, primeiro, vamos deixar para contar no final, essas porcentagens. É verdade, olha só, já separou alguns looks aqui de verão, para você ter uma ideia, essas regatas estão muito em alta, né? Muito, coloridas, bem alegres. Bem alegres, ó, a gente separou esse look aqui junto, deixa eu mostrar levemente para o Rogério poder filmar tudinho, né? Olha só, uma basiquinha com essa proposta, com essa cor muito gostosa. E aí a gente separou essa bermuda de linho, né? Uma gracinha. Ó, uma cintura mais alta, tá? Para você que gosta de uma bermuda com uma perna um pouco mais longa, entendeu? E esse detalhe aqui na frente, ó, que é esse cinto, né? Que não é, saiu daquela coisa grosseira, né? No mesmo tecido, né? Não é, no mesmo tecido, aí deixou a peça mais romântica, que eu adorei. Aí separou a mesma regata numa outra proposta e esse shorts. Olha só, olha que estampa, gente. Se você olhar profundamente na peça, você vai ver que essa... Como é o nome dessa folhagem mesmo, Estela? É a... Estela é ótima, Renata. Costela de Adão. Costela de Adão, isso. Que marcou a temporada e permanece nessa estação. Agora, 50% de desconto? À vista. À vista! E 20% de desconto no prazo. Gente, que delícia! 50% de desconto à vista somente esse mês de fevereiro. Isso. Na Pérola Negra. E o endereço? Rua Santa Rita, 545, aqui no centro de Itú. Que delícia! No aqui tem Pérola Negra. Olá, pessoal! Hoje eu tô no mais uma loja pra matar vocês de curiosidade. Tanto quanto no feminino, quanto no masculino. Segura aí, que é uma loja linda, 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 imperdível. Matando todo mundo de curiosidade e eu tô aqui na Sutil Elegância. Ai, Michele, sua linda, que delícia. Eu tô aqui com a Mi. Aproveitando pra falar de você, Mi, posso mostrar seu look? Pode, claro. Não é lindo esse look, gente. É uma... é o que mesmo, essa? Essa é uma Max Longhetti, o tecido dela é viscolaico. Serve do M até um 48. Uma voltinha pra gente ver detalhes desse look. Eu adorei essa loja, Mi. Você sabe? Que bom. Arrasou, arrasou. Bom, claro, né? A Mi arrasou nesse look e nós vamos mostrar pra vocês alguns looks que a gente separou aqui. Principalmente os vestidos de laica, de viscolaica. Viscolaica. Gente, e ó, que veste todos os tamanhos, né? Do M ao 48 também. Olha, gente, que lindeza. E o TCA, a cor da estação. Da estação, tá usando bastante. Mué, que delícia tá aqui esse vestido lindo. Aproveitando que a gente separou essa estampa, verão, né, gente? Ó, verão. Vai valorizar a mão do seu corpo e aquele ombro caído, né? Esse vestido longo é tão lindo pro verão, né, Mi? É, e esse é viscose. Olha que lindo. Esse é mais fresquinho. Lindo, lindo, lindo. Ó, essa calça linda que a gente separou também aqui pra você, ó. Que também é de viscose, né? A leveza do tecido. Amei. E essa brusa, eu vou virar ela do outro lado. O charme dela tá nas costas, né? Ai, nas costas, né? Um outro look... Os vasquinhos. Essa é viscolaica também. Essa bermuda, na verdade, é uma calça, né? Ela merece um close maior, né? Que linda. E aquele viscolaica. E aí, a gente aproveitou e jogou esse look aqui, ó. A gente colocou essa peça mais ousada, mais colorida. Porém, você pode usar todas as cores que tem nessa peça. Até o lundi. É branca. Né? Ai, olha ali. Sensacional. Ah, pode deixar você bem enlouquecido? Vem cá, Mi. Vem cá, vem cá, Vitor. Vamos pra essa arara? Que tem aqui, ó. Peças a partir de quanto, né, Sarara? R$19,90. R$19,90. Na verdade, são todas as peças R$19,90 e R$29,90. Tá aqui. Tem R$19,00 e tem R$29,00. Que delícia de loja! Mas, ó, aguenta mais um bocadinho aí, que eu já volto pra agotar uma novidade. Nem toda loja tem. Tem, mas aqui tem. Aqui tem. Gente, dá uma olhada nesse cantinho de acessório. Eu tô aqui com a Mi com essa bolsa linda e aquela linha de óculos, que vocês não podem perder. Eu falei da novidade e da surpresa da Sutil Elegância. Tá aqui, tô aqui com a Lidiane, maravilhosa, fazendo minha unha. Gente, que delícia de loja, né? Você vem pra cá e sai daqui produzido. R$25,00 pé e mão. Lidia, que delícia, hein? Sai daqui belíssima. Sutil Elegância, 21 de abril. R$19,00, centro de Itú. Aqui tem. Olá, pessoal. Hoje eu tô num lugar muito gostoso, muito gostoso mesmo. Uma lanchonete que você vai se apaixonar. Até mesmo porque tem muito salgado e um deles, típico brasileiro, é a coxinha. Tchau, tchau. Pessoal, eu tava dizendo pra vocês que eu tô numa lanchonete. Mas pra chegar nessa lanchonete, Clarice Salgados. E aqui tá Simone, que é filha da Clarice, minha amiga linda. Representando a maravilhosa. Osi, me fala dessa fábrica de coxinha. Me conta um pouquinho dessa história. É, já faz 40 anos que a minha mãe tá no mercado, trabalhando com salgados. Que delícia. E agora, nós estamos com 4 lojas, sendo uma que é a fábrica, na Rua dos Andradas, onde ela faz a produção própria. E temos 3 lojas de distribuição. Uma na Vila Nova. Outra, essa aqui, a Floriano, que a gente inaugurou faz 45 dias. E uma no 7 de setembro, descendo pra rodoviária. Gente, que sabor. Eu não resisti. Que bom. Não resisti, não resisti. E me conta. Vocês aceitam encomenda? Nós aceitamos encomendas. Nós trabalhamos com salgados grandes e com os de festas. Ah, entendi. Os grandes, nós temos 17 sabores a preço de R$ 2,50. Trabalhamos atacado e valendo. Que delícia. Ai, posso contar um segredo? Posso contar um segredo? Por exemplo, você vem pra cá no que é de salgado. E os pastéis são fritos na hora. Exatamente. Na hora, gente. Na hora. Também de R$ 2,50. É, demais. É aquele pastel de feira, né? É. Rechaderno. Gostoso demais. Clarice. Salgados. Olha, gente. Imperdível. Ah, são 4 lojas. Exatamente. 4 lojas. Eu passei os endereços e agora nós temos também o nosso forte, que são os salgados de festa. Você pediu um misto? Pode, não é? Pode. Fica à vontade. É seu critério. E você pode pegar menos também. Não precisa ser só o centro. Ah, gente. Isso é muito legal, sabia? Porque você tá com alguns amigos em casa e você quer, né, preparar um lanche, aquela coisa toda, e você não precisa pedir aquele mundão de salgado. Exato. As correrias do dia a dia, né, nunca tem tempo. Nós estamos aqui pra alimentar a sua festa. Segura aí, tá bom? Tá muito mais ainda. Segura aí. Eu te falei que tava cheio de gostosura. Você, me fala o endereço. Rua Floriano Peixoto, 955, dentro da galeria. E aceitamos encomenda pelo telefone e WhatsApp. 9-9604-3984. Clarice Salgado. Aqui tem. Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco de casa. É, um pouco de casa. Sabe aquele lugar que você... Aqueles detalhes que a sua casa precisa? Não só a sua casa, mas a sua empresa. E na minha opinião, vai ser a casa do futuro. Aguarda aí que eu vou te contar detalhe onde eu estou. Olá, pessoal. Como eu tava comentando com vocês, eu falei pra vocês a respeito da casa do futuro. Dá uma olhada nessa estrutura onde eu estou. Tudo aqui é montado aqui na ERP. É verdade. A ERP é uma estrutura metálica. Tudo eles criam. Então, de repente, você quer fazer um escritório, né? Como tá criado aqui. Dá uma olhada naquele imóvel ali, Rogério. Mostra lá que coisa linda. Tudo é produzido aqui. E é onde eu estou com esse container, né? Muito legal. Achei, assim, muito futurista. Agora, imagine você numa casa, né? Tipo, dois andares, ar-condicionado, porta de vidro. Enfim, na minha opinião, é a casa do futuro. Primeiro que você traz estrutura, né? Conforto, qualidade e ERP tem tudo isso pra você. Tem uma equipe fantástica. Vai até a sua casa, né? Você liga pra cá, entra em contato com a Vitória, que a Vitória é simpaticíssima. Vai cuidar muito bem de você. E essa equipe, que vai tirar medida, vai fazer tudo, tudo, tudo. ERP, estrutura metálica, faz escada, corrimão, mezanino, cobertura. Automação em geral. Pra você que não sabe o que é uma automação, é aquele lance do portão, sabe? Pro seu portão, pra você chegar em casa, na tua casa, com muita segurança. E o seu portão, pá, no controle remoto. E você ficar bem confortável. Beleza? E é muito fácil você chegar aqui. Muito fácil. Olha só. O endereço é Avenida Orlando Pinto, 130. Aí você liga pra cá, como eu disse, você fala com a Vitória. E o telefone é o 72489727. ERP, não esqueça. Venha pra cá, fazer o seu orçamento com a Vitória. E eu vou lembrar pra vocês, olha só. Avenida Orlando Pinto, no Bosque Santa Rosa. Jardim Bosque Santa Rosa. Você não pode perder. Vem pra cá, vai uma equipe completa na sua casa. ERP, estrutura metálica, no Aqui Tem. Oi, pessoal. Hoje eu tô num lugar muito legal e inusitado. Tenho certeza que você vai adorar. Até mesmo porque tem detalhes e muita coisa interessante. E o preço irresistível. Na verdade, o melhor preço. Doe sei lá. E o preço irresistível. Como eu disse, que eu estava num lugar cheio de coisas bonitas. Ana Karine, vem cá, vem me contar. Tudo bem, meu lindo? Adoro beijo, adoro beijo. Essa é a Ana Karine, proprietária desse lugar lindo. É um brechó aqui, né, gata? Incrível, né? Que lindo. A gente separou alguns looks, tá? Pra você ter uma ideia. De como, o que é exatamente esse brechó. Na verdade, é uma mistura de cada coisa, né, Ana? É uma mistura de tudo. Tem brechó, tem outlet, tem livros. A gente separou alguns looks. Olha só. Alguns looks pra você poder curtir muito nesse verão. Reparou que eu fiquei até quieto, porque eu adorei o tecido. A gente separou esse aqui também com uma sufalinha. E também, esse fundo, o animal print, se você olhar bem pertinho, tem umas flores. Que essa mistura é muito legal, tá? E aquela calça black. Essa montaria, né? É. Que legal, ó. Montaria. Olha só. Eu adorei esse look. O shortinho. E assim, né? Não pode faltar uma camisa, né? E dá uma olhada nessa pantalona. Pantalona. Olha só. É muita peça linda, né? Mas tem muita peça pra mostrar ainda. Daqui a pouco eu mostro pra vocês detalhe. Porque tem muita coisa pra rolar, né? Tem muita coisa pra rolar. Ana Karine, linda, né? Olha só. Além do brechó, a Ana Karine, maravilhosa, tem aqui na minha arara, né? Esse brechó bárbaro. Tem uma linha de outlet também, ó. Dá uma olhada. Eu separo algumas peças aqui. Não só essa peça que eu tô segurando, mas essa linha aqui, ó. Moda praia, né? Moda praia, linda, linda. Bores maravilhosos. E essa peça é infantil? Tem uma linha infantil também, maravilhosa. Ah, e uma linha infantil. Até que ano? Até 18. Até 18 anos. Isso. Depois vem a linha adulto, que é os bores. Muito legal. Essa é a moda praia do da minha arara. E qual que é o endereço daqui, a linha? Avenida Lupécio de Souza Freitas, número 76, Jardim Faculdade. Brechó, na minha arara, não é que tem. Oi, meus amores. Eu estou aqui na loja Fuxico Moda Feminina. E vou mostrar pra vocês o que vai rolar nesse verão. Estamparia, leveza de tecido. Gente, demais. Apaixonante. Segura aí. Estamparia, leveza de tecido. E como eu comentei a respeito da estamparia e o que vai rolar nesse verão, eu deixei alguns looks aqui montados pra você ter uma ideia, tá? Eu separei essa regata. Olha a frente dessa regata, gente. Que linda. Olha só, que detalhe rico aqui na frente. Com essa calça de alfaiataria. É uma calça marinho, né? O marinho tá sempre muito forte na estação. E não podia faltar nessa coleção, né? Que tá linda. Tá? Aí, indo pro look. Olha só, gente. Bem verão, né? Alto verão. É um ombro caído essa peça, esse vestido. Uma alça um pouco mais longa. Olha só, gente. Dá uma olhada aqui. É rico de detalhe essa peça. E o tecido leve pra estação. Você vai adorar. Pra você que gosta, né, de andar na moda, a Fuxica apresenta essa coleção que tá linda, linda, linda. E eu não podia deixar de mostrar essa calça de linho. Que ela tem essa risca, né? Ó, prende na cintura. E duas peças bem provocantes. Primeiro, o tie-dye, que é o fora da estação. E você pode usar tranquilamente com essa calça, tá? E essa peça, essa regata, tá? Ó, coloquei aqui perto também pra ter esse apelo de moda. E essa peça, ela tem um detalhe aqui na gola, ó. Olha só. Isso aqui é a frente da peça, tá, gente? Ó. Que rica. Demais, né? Dá uma olhada nessas cores. Olha só que apaixonetes. Tem muita blusa pra você realmente se divertir, tá? Eu vou nas estampas, que eu adoro as estampas. Eu acho que ilumina muito. E fala muito do verão, né? Olha só. Tem um detalhezinho aqui. Vou virar pra você dar um close desse lado. E aproveitando, não pude deixar de mostrar, os vestidos. Gente, essa coleção de vestidos tá realmente maravilhosa. E esse daqui, olha. Olha a riqueza dessa estampa. Ó. Pra você ousar. Toda transparente, tá? Você pode ficar tranquila que tem um forro, né? Por dentro. Olha só. Demais essa peça, não é? Fuxico Moda Feminina, Garcia Moreno, 79, no centro de Itu, esperando por você. Aqui tem. Olá, CS Lovers. Estão curiosas e ansiosas pra conhecer a nova coleção de verão da Carmen Steffers? Então eu tô aqui pra apresentar pra vocês toda essa coleção. E olha, apaixonante. E olha, eu tô aqui. Porque dá uma olhada nessa estampa, lavanda, além da leveza e o romantismo dessa peça. Pra você, essa mulher é sofisticada. Ah, e detalhe, sabe aquela manga que a gente procura muito? Conheço várias mulheres que gostam dessa manga, hein? E olha, uma altura fantástica do vestido pra você usar muito nesse verão. Não só os vestidos, mas aquela t-shirt fantástica. Olha só, e olha só esse fundo, que romântico. Olha só. Claro que eu vou mostrar mais a respeito dos tricôs, tá gente? Mas essa peça eu tinha que mostrar profundamente e detalhadamente essa peça que é linda, né? E olha só, aquele vestido marcante pra valorizar ainda mais o seu corpo. Olha só, que detalhe. Ah, reparou que ele tem uma leveza e um brilho muito legal nessa peça? Que dente você pode usar tanto no dia a dia, quanto numa balada. Eu recomendo, e olha que você vai arrasar, hein? Entrando na área de bolsas e calçados, as cores neutra e a suavidade da palha. Olha, olha essa bolsa palha. Tanto pra você usar tanto no clube, você é uma mulher sofisticada, você é uma mulher carme e stefans. Você vai poder usar muito, e vai estar muito forte na coleção de verão, a leveza da palha. Seguindo as tendências mundiais, o Mush da estação é o holográfico. Pra você que ainda não conhece, são 560 lojas em 19 países. E uma delas é aqui, no Plaza Shopping Ito, Carmen Steffans, no Aqui Tem. Oi pessoal, se você tem vontade de anunciar aqui no nosso programa, no Aqui Tem, é muito fácil. Basta você ligar, me ligar, eu sou o Aure Silveira, vou te atender com muito carinho. E olha, o nosso telefone, o meu celular, é o 011, tá? Anota aí, 98312 8910, tá bom? E aí toda essa equipe vai até o seu estabelecimento, na sua empresa, divulgar o seu trabalho. Enfim, o que você tiver afim de divulgar, nós estaremos com você, no Aqui Tem.